Meu nome é Leandro Vinícius, sou do curso de Comércio Exterior e estudo no Campo Amorés da ONU. E a gente revitalizou toda a entrada do SUS, fizemos toda a preparação para poder pintar, lixamos, limpamos tudo e depois fizemos um mutirão para poder começar a pintura. Foi dois dias de trabalho, foi bem cansativo, mas acho que foi produtivo, porque o trabalho ficou muito interessante e o pessoal empenhou bastante e é isso aí.